Eu quero dar três exemplos para vocês, de uma forma rápida, como que você usa a sua visão, a fala e o seu comportamento. Teve um momento em que os discípulos estavam reunidos, só que tinha uma multidão de pessoas, mais de 5 mil pessoas, e o dia entardeceu. O dia entardeceu, os discípulos falaram para Jesus assim, é melhor mandar o povo embora, porque a gente não vai ter o que comer para esse povo. Jesus falou, não, não manda o povo embora, traga-me o que tem, ou seja, os olhos dos discípulos, a fala dos discípulos e o comportamento deles, estavam aonde? Na escassez do pão e peixe, a fala, comportamento e visão de Jesus estava, me dá o que tem, que eu vou multiplicar e agradecer o que tem. Então, entenda isso, no momento de escassez, você tem que aprender a ser grato pelo pouco, que no muito você é colocado. Tem três etapas aqui, quais são as três etapas? A persistência, ela vai te levar a obter, você vai obter algo. A consistência, vai levar você a manter algo que você conquistou, somente a gratidão vai fazer você multiplicar algo. Então, nem que seja algo pequeno, vai haver multiplicação, agradeça. Nunca olhe para o que você não tem, ou o que você perdeu, para que você possa se lamentar por algo. Não, olha o que te restou e o que você conquistou, para que haja multiplicação. Então, essa primeira chave da multiplicação, estava naquela passagem, onde Jesus estava pregando o sermão da montanha, e ali mais de cinco mil pessoas, ele falou, me traz cinco pães e dois peixes e houve multiplicação, porque a fala, a visão e o comportamento dele foi essa. E aí, teve um segundo momento, onde ele usou esse mesmo comportamento, ou seja, ele usou essa mesma chave de riqueza, para que ele pudesse prosperar um negócio de um homem chamado Pedro. Pedro tinha pescado a madrugada inteira, Pedro tinha pescado a noite inteira, e Pedro chegou com o barco e falou assim, olha, pesquei a madrugada, a noite inteira não peguei nada. Ele falou, Pedro, faz o seguinte, entra no barco de novo, vai mais profundo agora, e joga a rede do outro lado. E Pedro não tinha essa percepção, ele falou, tá bom, eu vou, já que você está me falando, eu vou. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, para você, para mim, toda vez que você chega num determinado momento da sua vida, você vai ter que voltar para o mar que você estava, só que você tem que ir mais profundo, você vai ter que buscar mais conhecimento, você tem que buscar mais sabedoria, sabedoria, você vai ter que ir mais profundo, e outra, você vai ter que fazer o que você nunca fez, você vai ter que mudar de ambiente, talvez. Então, Pedro jogou a rede para um outro lado. O que aconteceu? Milhões, milhares de peixes ali, a rede quase furou. Então, entenda uma coisa, você precisa tomar uma decisão, de você fazer o que você nunca fez na sua vida. Ser mais ousado, mais corajoso, para que você possa colher o que você nunca colheu. Quando eu fiz o NITO 10X 2019, eu tinha um sócio nesse projeto, na verdade, tinham dois sócios, e eu tinha três sócios, dois homens, e uma mulher, e eu. Todos pularam fora do barco. Sabe por que pularam fora do barco? Porque o evento não estava sendo vendido. A gente, antes do evento, 30 dias antes do evento, nós tínhamos mil ingressos vendidos, e o evento estava com prejuízo de mais de dois milhões de reais. Todos pularam fora do barco. E eu falei, eu acredito no projeto. Porque eu acredito, e eu sou ousado, eu sou corajoso, e eu vou fazer até dar certo. E o que aconteceu? Aconteceu que o evento, o primeiro evento em 2019, mais de 5 mil pessoas. O ano passado, mais de 8 mil pessoas. Pessoas vindo do mundo inteiro para esse evento. O ano passado, online, né? O ano em 2019, pessoas vindo do Chile, Estados Unidos, Peru, vários países reunidos. Para quê? Porque eu entendi que eu precisava ir mais profundo, e jogar a rede do outro lado. Então, entenda sobre isso. E eu quero que você entenda uma coisa. Quando a gente caminha para algo chamado prosperidade, quando a gente caminha para algo que é sobrenatural, é uma prosperidade única, você entra num nível mais profundo de crescimento. E esse arquivo de riqueza que nós estamos trabalhando aqui, que é o matar o seu cemitério, você está entendendo que quando você tem as crenças certas, ou seja, as crenças certas que estavam sobre o maior líder de todos os tempos, é as crenças que tem que ser instaladas em você. Então, em momentos de escassez, eu estou aqui agradecendo, em momentos em que você precisa dar um pulo, uma alavancagem na sua empresa, na sua vida, você tem que ir mais profundo e jogar a rede do outro lado, ou seja, ter novas estratégias. E agora, em momentos que você vai precisar se relacionar, sabe por quê? Entenda uma coisa, o jogo da vida é relacionamento. Eu preciso estar conectado com as pessoas certas, ou seja, o relacionamento vai fazer eu me aproximar de sonhos, de virtudes, de poder. Relacionamento com pessoas e com Deus. É simples assim. Um homem chamado Judas, pegou, e na noite anterior, aonde Jesus ia ser crucificado, Jesus sabia de tudo, Judas sabia de tudo, os discípulos não sabiam de nada, e os mestres da lei, alguns sabiam de tudo. Judas chegou para Jesus, e Jesus falou uma única frase para ele, Judas, com um beijo, você trai o filho do homem? Ou seja, Judas, eu não estou entendendo. Sério que você vai me trair mesmo? Só que entenda uma coisa, você precisa criar uma resiliência tão grande no seu coração, tão grande dentro de você, a ponto de você evoluir, crescer, e você não ficar preso a ninguém. Traidores, pessoas que te rejeitam, pessoas que te nevam, pessoas que não te aceitam, pessoas que não acreditam em você, esqueça tudo isso. Entenda a única passagem que foi colocada sobre Jesus, quando ele foi batizado. Eis que é o meu filho amado, em quem eu tenho muito orgulho, prazer, eu amo. isso, vai em cima disso, todo o resto, perdoa, perdoa, perdoa e sigo adiante. Então essa chave é muito poderosa e está ligada ao quê? A uma prosperidade única, a prosperidade que está sobre Jesus, está sobre sua vida, ainda mais eu preciso pegar.